Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Compondo a Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o mesmo ritual de sempre, basicamente levantando aí as questões que mais me chamaram a atenção durante a semana. A gente sempre comenta várias coisas no Instagram, lembrando sempre aqui embaixo os links para as notícias e os podcasts que virão a ser comentados aqui, para quem quiser expandir um pouco mais no conhecimento todo ali, puxar aquele fio e justamente aprofundar em qualquer das coisas que eu citei aqui, a gente acaba falando um pouco mais de leve, sem aprofundar demais. De qualquer forma, como sempre, bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, forma de investir, o método que eu uso, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E neste período de eleição é sempre bom lembrar, não estou tentando mudar a opinião de ninguém com relação ao voto de ninguém, cada um tem direito ao seu, super respeito a opção de cada um, só eventualmente levantamos aqui questões que podem vir a afetar andamento da economia, política pública, portfólio e por aí vai. Então, sem mais delongas, passamos ali para a parte mais abrangente. Basicamente, o Putin, algumas questões aí que ajudam, a gente vai ter toda uma parte falando da evolução lá no que tange a guerra na Ucrânia, mas o Putin lidando aí com perguntas e preocupações nesse encontro que ele teve com o Xi Jinping da China, o que começa a botar aí pressão de aspas aliado. Além disso, a gente tem o premier indiano criticando publicamente, isso daí foi noticiado nesta sexta-feira, também no encontro com o Putin, a guerra na Ucrânia, falando que não é um momento para a guerra e por aí vai. Então, assim, são duas forças ali que a Índia comprando petróleo da Rússia, possibilitando justamente a continuidade deles no financiamento da guerra, a China também, com algum apoio ali, com algum suporte, incluindo a questão da compra, a gente começa a ver algum nível de descontentamento e pressão de alguns aliados, inclusive dentro da Rússia. Uma matéria que saiu bem interessante com a Rússia calculando silenciosamente as perdas diretas de centenas de bilhões de dólares com sanções financeiras, então começa a doer aquela pressão financeira. Acho que é algo aí para dar uma olhada, para justamente acompanhar aquilo que a gente comentou inúmeras vezes em live, do quão sustentável seria ou não a manutenção desse cenário. O PIX, que é algo que a gente sempre acompanha aqui, que é uma baita, uma inovação, que tem uma evolução super positiva. O PIX SAC e o PIX Troco movimentaram já 200 milhões em oito meses. Não é gigantesco, mas é uma evolução bem positiva. A matéria aqui, 200 milhões, me parece pouco aqui, mas vale a pena, a chamada da matéria é essa, mas me parece pouco. Vale a pena dar uma olhada aqui. 200 milhões, parece pouco. Oito meses? Bom, de qualquer forma, é uma evolução, a continuidade do crescimento do PIX SAC e do PIX Troco, justamente novas funções sendo criadas continuamente, tendo uma forte absorção ali e implementação e aceitação pela população. Falando de ativos que estão no portfólio, o ERB, com uma matéria na exame, falando do mercado, desmontando as apostas de queda, as vendas de descoberto, o que é algo que foi comentado em seleções que a gente teve, se não me engano, dessa semana, semana passada, qual era a viabilidade de continuar vendido. A grande questão é o quê? Por mais que a gente tenha tido esse desmonte paulatino ali nas vendas de descoberto, apostando na queda das relações do ERB, a gente continua vendo uma queda intensa durante a semana toda no preço daquele ativo, de modo que acaba desfazendo aquela ideia toda de que uma vez que tivesse que ser fechado a parte da venda descoberta, a gente teria grande parte da galera partidária do ativo, que está em prol do ativo, que está comprado no ativo, achou que uma vez desfazendo essas posições vendidas, eles teriam uma subida forte, um short squeeze, uma subida forte no preço dos ativos, do ativo, o que não está acontecendo. Falando dos ativos do portfólio, tivemos várias essa semana, a biofílica, a MIPAR, determinada como conservadora da maior área de crédito de carbono do mundo, vem aí para justamente formalizar a relevância que a MIPAR tem através das participações dela e dos ativos que ela tem ali dentro da operação, Na sequência, a MIPAR, obviamente, comprando mais uma operação, essa de grande porte, 161,5 milhões de dólares, a Whittle Bryant, um negócio de suporte marítimo, se não me engano. De qualquer forma, a operação é setor de gerenciamento de crise e emergência, desenvolvimento de programas, não, em geral, acho que não é só marítimo não. De qualquer forma, ótimo movimento, mais um crescimento na response, mais uma evolução ali na parte da response que lida com derramamento de óleo, incêndio e por aí vai. A UltraGas comprando uma startup pequeno porte, mas para a venda de energia renovável por assinatura, entrando no mercado de geração distribuída de energia por pequenas placas fotovoltaicas. O Mubadala aumentando a proposta para a compra do Burger King logo no começo da semana, ainda naquele embrólio, para eles eu digo, que upon going, pode comentar aumentando que está longe ainda. Mas de qualquer forma, a gente vê aí a OPA sendo levada ao mercado, para quem quiser aceitar, não é uma obrigação de ninguém, e não é para fechamento de capital, isso foi uma dúvida que teve constantemente no canal, é pura e simplesmente para tomada de controle, então eles precisam ali que 40x% aceitem, a ação não sai de circulação nem nada disso. Na continuidade, o Guatemi pagando R$ 667 milhões para ficar dono de 100% do JK e Guatemi, o shopping, o shopping ali em São Paulo, super luxo, bem positivo, eles devem fazer junto disso uma emissão de ações para poder justamente fazer um follow-on ali para levantar aproximadamente uns R$ 500 milhões, a gente vai ver aí a medida que o tempo passa com relação a isso. De qualquer forma, a operação, graças àquela questão que fizeram de reorganização societária, onde a UNIT consegue levantar mais capital do que CD controle, isso daí, por exemplo, não é um problema, isso foi comentado na época que foi feita essa remodelagem na parte estrutural corporativa da operação. A Boa Safra, aprovando o programa de recompra de ações, o que não é relevante, a parte relevante mesmo é justamente que ela passa a deter 2 terços da Bestway Seeds, e aparentemente a Bestway Seeds opera mais com beneficiamento de sementes para milho, então é possível que isso seja justamente uma expansão da operação, que é muito mais focada em soja hoje em dia, para uma ampliação da participação no que tange no mercado de milho, bem positivo. A Engie finalmente vendendo a Pampassu, R$ 2,2 bi de reais, incluindo dívidas, o que é muito positivo, tira todas as termoelétricas, antes a Jorge Lacerda, agora a Pampassu, e a gente sai completamente de termoelétrico, é algo que eu estou esperando há bastante tempo, acompanhando a operação toda, o andamento todo, finalmente temos o martelo batido, e a Pampassu sai da Engie, o que é muito, muito interessante, a operação agora completamente renováveis, e transporte de gás ali, com a possibilidade justamente de expansão ali, que eles estão conversando, em hidrogênio verde. Então, um andamento muito positivo, não poderia pedir nada melhor aqui. E a Minerva, aqui só para marcar, fazendo a segunda exportação de carne com selo carbono neutro. Ficando por que você está levantando uma exportação de carne, grandes problemas, grande questão que é isso daqui. É uma questão porque a gente está vendo cada vez mais agora, inclusive na União Europeia, voto para a proibição de produtos que vêm de desmatamento, e por aí vai, e a gente ganhando esse cacife como uma das exportadoras brasileiras, que tem já a capacidade de fazer com selo de carbono neutro, e por aí vai, acaba ajudando a gente a não ter impacto por esse tipo de sanção, e mais do que isso, não ter dificuldade de entrada, de expansão de novos mercados, sendo ali, muito provavelmente, uma das opções primárias ali, para quem quer expandir o mercado para cá, e não quer ter que lidar com desmatamento, questão de produção de bovino com carbono, e por aí vai, etc e tal. Então, acho que é positivo para a imagem da Minerva como um todo. Partindo para os podcasts, alguns iniciais aqui falando só das evoluções que a gente tem tido, no que tange o combate lá na Rússia, especialmente com relação aos contra-ataques feitos pela Ucrânia, então, The Intelligence, The Economist aqui, Russian Rush Out, Ukraine's Stunning Games, que é justamente comentando a fundo, a galera que está presente lá no território, falando justamente do desenvolvimento dos ganhos territoriais que eles fizeram, na sequência, um PBS News Hour, pequeno, ali, oito minutinhos, As Ukraine's military retakes territory, Russia cuts power to eastern region, falando justamente daquela questão de que enquanto a Ucrânia está tomando território, a Rússia está começando a acertar geradoras de energia para justamente acabar com a energia elétrica ali naquela região eastern, no Odeste, talvez, aí já pedi aqui, mas de qualquer forma a matéria explica bem a fundo, com relatos e por aí vai, tá, e por último aqui falando da guerra, Is Ukraine turning the tide in the war? O The Daily do New York Times justamente se questionando ali, perguntando justamente para quem tem conhecimento, para quem está lá presente, para os repórteres, o quão de fato está a Ucrânia com poderio para mudar o andamento da guerra, ou quais são as informações do período que a gente tem sobre a evolução da Ucrânia no contra-ataque, ainda bem positivo, o The Journal, o Diving Deep for Battery Metals, falando justamente sobre, aliás, tem mais uma matéria já que deve sair na semana que vem já, do The Daily também falando sobre isso, sabe, sobre a possibilidade de explorar pequenas, pequenos acúmulos, acúmulos na verdade, pequenos não, mas acúmulos de metais que são utilizados ali para a produção de bateria, essas que a gente tem para a Revolução Verde de veículo e por aí vai, que estão no fundo do mar, o quanto isso pode ter de efeito ambiental, o quanto isso é viável, o quanto isso tira de pressão de regiões que são afligidas ali por conflitos civis, caso do DRC, do Democratic Republic of Congo, da República Democrática do Congo, onde eu tenho exploração de trabalho infantil e por aí vai para a retirada de cobalto e outras situações que a gente tem espalhado pelo planeta, bem interessante a matéria, o Business Daily, da BBC News, falando sobre o estado real da economia russa, the real state of the Russian economy, também bem interessante, justamente para aprofundar aquela questão de quais os efeitos que as sanções estão, de fato, tendo sobre a operação ali, sobre o país, e aqui para aliviar, para terminar numa nota mais tranquilinha, dois podcasts que eu tenho, seguidos que são novos aqui no canal, mas nada a ver com investimento especificamente, um deles, o Gastropod, que fala sobre a história, a ciência por trás de comida, de cozinha, de culinária, eu estou viciado no podcast, esse daqui que eu dou o link, especificamente, é um falando sobre como é que funciona a produção dos pratos, quando você pensa em filmes, sci-fi, quando você fala de literatura, de ficção científica, é o quanto a comida é relevante ou não, e aí toda uma exploração histórica, eles conversam com gente que prepara justamente só aquela parte ali de compreensão, de desenvolvimento, de como é que vai fazer o display, como é que vai mostrar o alimento, qual é o alimento alienígena, eu achei, eu sou super ultra nerd, estou super desconfiado para falar de mim, mas eu achei muito interessante, E por último, o partition, que fala justamente da separação entre Paquistão e Índia em 1947, feita uma vez que o império inglês saiu de lá como presença dominante, então isso daqui fala muito da questão sociocultural, da separação ali entre basicamente uma população predominantemente muçulmana, que seria alocada no Paquistão para uma população predominantemente hindi, hindu, que ficaria na Índia sem nenhum tipo de avaliação ou preocupação com territorialidade, com possível conflito e por aí vai, e eu estou adorando o seriado, é algo que é bem relevante, inclusive hoje em dia com o Narendra Modi fazendo todo um movimento que pode ser construído ali claramente como contrário aos muçulmanos da Índia, e aí nesse momento vem bastante em voga esse movimento de partition, de separação ali do território indiano, onde você, eu pelo menos, tinha pouquíssimo conhecimento sobre, acho que é pouco ensinado e acho que ajuda a expandir, ter uma compreensão cultural global, melhor ainda de conflitos e evolução e geopolítica e por aí vai. por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe, precisando de mim, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida, e é isso, a gente se vê amanhã com uma bateria de análises, mas por hoje ficamos por aqui, valeu galera, beijão!